Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Passa a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e nessa vídeo a gente vai tratar sobre questões cobradas lá do Ita. Vem comigo! Um cone circular reto tem altura de 12 cm e raio da base 5 cm. O raio da esfera inscrita nesse em cm, no caso é, né? Então, olha só, você tem o cone, vou desenhar ele aqui, plano. Vou tentar fazer um cone aqui, né? É mais ou menos assim. E você tem uma circunferência dentro dele, uma circunferência que tangencia ali, tá? Aí você tem aqui a altura, que no caso é 12, né? Em caso, 12 cm. Bom, se a base, o raio da base vale 5, então aqui é 5. Logo, você vai ter aqui, ó, no meio da circunferência, você tem aqui o raio, né? Que no caso eu vou chamar de R. E aqui, como ele está tangenciando, então aqui é 90 graus. Ok? E aqui também tem 90 graus. Então, isso forma pra gente dois triangulinhos. Na verdade, um só, que vai ficar mais ou menos assim. Ficando dessa forma, né? Você tem o triângulo e forma aqui um triângulo com dois... No caso, tem um triângulo interno aqui. Então, pela comparação, né? No caso, semelhança de triângulos, aqui você tem 12 menos R, né? Aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, pra gente poder encontrar essa parte aqui de cima, da hipotenusa, fazemos A² é igual 12² mais 5². A² é igual 2², 144. 5 vezes 5, 25. Então, A² é igual 169. Então, raiz quadrada de 169 é 13. Então, esse lado aqui vale 13. Então, temos, pela semelhança de triângulos, 12 menos R sobre R está para 13 sobre 5. Multiplica cruzado, ficando 5 vezes 12 menos R, 13 vezes R, 13R. Então, 5 vezes 12, 60. 5 vezes menos R, menos 5R. 13R. Então, você tem 13R, está negativo, passa positivo, mais 5R é igual a 60. Aqui temos 13 mais 5, 18R, que é igual a 60. R é igual a 60 dividido por 18. Não dá. Então, vamos simplificar. Dividido por 6, numerador e denominador, 60 dividido por 6 dá 10, e 18 dividido por 6 dá 3. Então, o nosso raio vale 10 sobre 3, que, no caso, é a alternativa A dessa questão. Espero que você tenha gostado. Não esqueça do like, ok? E se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Convidar os seus amigos para participar e também se inscrever. E neste ano, estamos com uma campanha de você convidar mais 3 amigos para estar se inscrevendo no canal. Meu muito obrigado e valeu! E aí Tchau.